Música Oi donas, tudo bem? Comigo está tudo ótimo Bom gente, eu quero mostrar pra vocês alguns penteados que eu venho fazendo Desculpa gente, a Nayarina está aqui Vem aqui filhinha, mostrar aqui a menina Diz oi para a menina Oi gente, tudo bem? Vem vídeo Quero mostrar pra vocês alguns penteados que eu venho fazendo E que eu fiz e sempre posto no vídeo E se você gosta, você pode fazer É super fácil, super simples Então se você gosta de vídeo assim, continua assistindo e vem comigo Gente, o primeiro penteado é esse assim Eu coloco meu cabelo no meio, bem repartidinho no meio E pego Vou ficar olhando ali no espelho por detrás, porque senão eu não consigo Pego, boto ele todinho pra trás Mas dividindo essas mechinhas aqui Pego E faço assim, deixo ele bem liso, bem comportado aqui atrás Faço assim Gente, é bem simples, penteados bem simples Nada Até porque eu não sei fazer Penteado como os cabeleireiros Profi Faço desse jeito Pego um cocózinho Amarro Vou de trás Vou de trás Assim Ele fica desse jeito E Volto Ele pra frente Olha como é que fica Ele fica bem liso E fica assim Olha como é que fica lindo Esse penteado simples Vou mostrar pra vocês como é que ele fica atrás Vocês viram que o primeiro penteado é bem simples Mas bem elegante e bem bonito Agora iremos para o segundo penteado Vou botar meu cabelo todinho pra trás Irei pegar uma tufinha Assim Vocês estão vendo? Assim Pentei o atrás também Pego O meu cocózinho Amarro aqui em cima Segundo penteado Olha que lindo Olha que fácil Lindo né gente Parece aquele cachorrinho Não sei como é Esqueci agora o nome Da raça Até a Maiara disse Pau, pau Olha gente Que lindo Eu adoro Adoro usar Esse penteado O segundo penteado Gente É você colocar o cabelo de lado Você vai pegar Uma mecha Ok O seu cabelo Você vai botar o seu cabelo de lado Você vai pegar Vai pegar um cocó de novo Você vai amarrar Deixa eu ficar olhando aqui Senão Dá pra manter Ok Você vai fazer uma trança Tchau 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 Agora, você vai puxar pra trás. Vai pegar o seu cabelo pra enrolar. Vai tirar o cocô. Vai amarrar de novo. Tem que deixar bem apertado, viu gente? Senão ele fica caído. Aí, você pega e vai fazer uma trança. Vamos lá. 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 Enrolou. Como vocês viram, vocês vão pegar um grampo, prender. São dois grampos, viu, gente? Não pode deixar bem, viu? Então, ficou assim, gente. Penteado muito bonito e simples. Vou mostrar pra vocês atrás. Então, lidonas, espero muito que vocês tenham gostado. Foram esses os penteados da Belzita. Espero que vocês possam reproduzir aí na casa de vocês. Não deixem de avaliar o vídeo, comentar aqui embaixo e se inscrever aqui no canal se você não é inscrita. Ah, e me segue nas minhas redes sociais. Um grande bem e desde já, meu, muitíssimo obrigado por vocês terem assistido até o final do vídeo. Tchau, tchau!